E aí pessoal, tudo bem com vocês aí? Bem-vindo a mais um vídeo nesta tarde, né? De quinta-feira, final de tarde de quinta-feira, tá bom? Estamos aqui em Mendoza, tá? Estou aqui me preparando inclusive pra poder estar acelerando aí com vocês aí até ali os pajata, tá bom galera? Mas é isso aí, olha, reparem minha toalha aqui não? Meio esculachada assim, ó, por quê gente? Eu fiquei de colocar um varalzinho aqui, entenderam? Só que até hoje eu não tive coragem de colocar esse varal aí, acabo esquecendo, sabe? Isso aí é bom colocar lá pro lado do Mato Grosso ou lá pro lado da Bahia, quando estiver subindo lá pra cima. Aí enquanto não tem um varalzinho aqui, fica aqui, não fica aqui em cima da cama estendido mesmo. É a minha toalha, tá bom? Mas é isso aí, gente. Então vamos comigo até os pajata? Quero mostrar pra vocês um pouco ali dos pajatas, chegando lá nos pajatas hoje, tá? Esse vídeo eu acredito que vai ser um vídeo longo, né? Quase beirando aí uma hora, não sei, tá? Irei tentar ser mais breve aqui nas gravações, tá bom? Mas é isso aí, vamos lá então, galera. Vamos lá e mostrar pra vocês chegando ali nos pajatas. Valeu! Vamos lá então, gente. Bora? Vamos acelerar comigo? É isso aí, vamos lá então. Vamos embora, pessoal. É isso aí. Acelerar aí pros pajatas. Meus amigos, eu saí ali fora pra passar um café da tarde pra mim, né? Como de costume, todos os dias eu tenho essa mania de fazer meu café. Café e chá, né? Eu tô, embora ultimamente, eu tô tomando mais chá, né? E, nossa, meu, eu olhei pro caminhão, cara, dá nojo, dá vergonha de olhar lá fora, viu? Tão sujo que tá, meu. A impressão é que tem assim, sabe? Pra quem vê o caminhão, pra quem vê esse caminhão, acha que o caminhão estava enterrado. Porque, meu, tá muito sujo, cara, muito, 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 meu Deus do céu. Eu tô até, eu estou com o pensamento de chegar ali nos pajatas a mostrar pra vocês ele, mas tá dando vergonha do jeito que tá. Dando vergonha, cara. Muito sujo, cara. Só aqui dentro que não, né? Aqui dentro não é sujo não, parceiro. Algumas poeiras, assim, às vezes só, mas faz parte. Essa poeira daqui é complicada, viu? Aqui na Argentina, você entrou aqui pra dentro, meu. Cara, você pode ser limpo do jeito que for. Entra a poeira dentro do caminhão. Entenderam? Nossa, eu detesto. É por isso que eu não gosto aqui dos pajatas, entendeu? Principalmente aqui dos pajatas. Vamos lá, então. Vamos acelerar aí, gente. Ó, cortando um pouco o assunto aqui, ó. Você tá vendo esse posto aqui? Esse aqui é o posto Mercosul, famoso posto Mercosul, tá? Esse posto aqui de Mendoza. Ou melhor, eu estou pra falar, eu estou pra dizer que de toda a Argentina. Esse posto aqui, acho que é o melhor posto que tem aqui na Argentina. Esse posto aqui, ó. O atendimento, entenderam? É muito bom o atendimento deles. Aí, diferente de outros postos dentro da Argentina, tem algumas bombas aqui que tem mangueira de água pra poder lavar o para-brisa e tudo mais. Mas aqui, se você abastecer, dependendo da litragem, você ganha um lanche de graça. Aí, é muito bom, gente. O postinho aí é top, cara. Entenderam? O postinho aí é muito bom. Não é ruim, não. Eu gosto de ficar aí. Quando eu venho, eu tô voltando do Chile, sabe? Eu gosto de ficar aí. Embora faz tempo que eu não paro aí, pra ser sincero, né? Até porque, como muitos de vocês já sabem, né? Vocês que já estão há mais tempo aqui no canal comigo, sabem que eu fiquei um ano sem pôr os meus pés lá no Chile, né? E aqui em Mendoza. Ah, não. Eu cheguei a vir em Mendoza, sim. Mendoza, acho que eu cheguei a vir, sim, nesse meio tempo. Eu só não cheguei a ir pra Santiago. Então, por isso que faz tempo que eu não paro ali, né? Mas é isso aí, tá? É isso aí, galera. Aqui, ó, nós estamos, vamos entrar agora na Ruta Nacional 7. Ih, o colega ali pedindo carona, vai ser difícil alguém levar ele, hein? Calom. Aqui se diz calom. Carona se diz calom. Calom. Tá bom, gente? É isso aí, ó. Oi! Caraca! Bora, pessoal! Bora, 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 bora. Ruta Nacional 7. Província de Mendoza. Isso aí, já estamos, ó. Quase... Ó, a viagem, graças a Deus, praticamente... Olhei pra trás, pessoal. Esquevei, olhei pra trás pra ver se a câmera tá gravando, tá? Praticamente, gente, ó... Graças a Deus, já... A gente só... E quase... Já tá... Quase... No fim de viagem, quase no fim da viagem, já, ó. Aí, ó... Hoje, completou o nosso nono dia de viagem a trabalho, né? Amanhã, se Deus quiser, eu estarei no Chile, lá em Los Angeles, nada acontecer, né? Até porque hoje, pelo horário, eu não me beira mais hoje. Quase do Senasa... Quase... Ah, não, não. Esse... O tal lá do Senasa... Tá... É a noite toda, parece. É. Então... Mas só que eu vou deixar pra fazer só amanhã um outro trâmite lá do SAG, pra... Pra mim subir só amanhã cedo. Entenderam? Mas vocês veem, ó, como que tá, ó... Amanhã vai pro décimo dia. Amanhã é sexta. Sábado, domingo, segunda-feira, revisando, terça-feira, se Deus quiser, eu descarrego lá em Santiago. Se Deus quiser, tá bom? E... Uma outra informação aí, ó... Pra quem não assistiu o vídeo, um vídeo anterior a esse... É... Vir todo o trajeto. Todo o trajeto, não. Tirando lá do Brasil. Tirando a parte que eu saí lá de Vilena. Tá? Aqui, ó... Assim que entra aqui na Argentina, da fronteira. Fronteira. Da fronteira entre Brasil e Argentina. De São Borja até aqui, né? Já rodeia aproximadamente São Borja até aqui. Um pouco mais de 1900 quilômetros. Entendeu? E desse trajeto, da fronteira até Santiago, né? Essa parte aqui, essa parte do trecho aqui, é a pior parte que tem. Entendeu? Você vê em mais de quase 2 mil... Vamos arredondar, vai. Você roda quase 2 mil quilômetros no plano. Quase. Não é? 2 mil. 1.900. É só pra arredondar a fala mesmo, sabe? Então, assim, ó... Você roda aí aproximadamente 2 mil quilômetros plano. Entendeu? E é daqui pra frente que o trecho começa a ficar ruim. Entenderam? Por que começa a ficar ruim? Por causa que aqui é muito cheio de montanha, curva... Bom, vocês estarão vendo comigo mais à frente aí como que é, tá? Beleza, gente? É um trecho muito sinuoso aqui, que inclusive acontece muitos acidentes. Tá? Beleza? Eu acredito também que de todo o trajeto, desde lá de Vilena, Vilena, saindo lá de Vilena, esses quase 5 mil quilômetros que eu já rodei, quase, né? Porque aqui tá marcando pra mim 4.900, certinho. Entendeu? Esses 4 mil cacetadas, quase 5 mil km que eu rodei até aqui, partindo lá de Vilena até aqui, onde eu estou rodando agora, eu tenho comigo que, cara, saindo de lá, olha, sem que ser aquele pedacinho ali que sai de Cascavel, sentido, de todo o trajeto, aquele pedaço de Cascavel, de quem sai ali do oeste, de quem vai à Realeza, de quem vai à Pato Branco, quem vai a Francisco Beltrão, Vitorino, São Lourenço do Oeste, Novo Horizonte, até chegando em Chapecó, aqui é o meu caminho, que é por onde eu vim, entendeu? Que é esse pedaço aí de 370 km aí, desse trecho todo, aquele pedaço é o pior, tá? E aqui agora, entenderam? Aqui, é lá naquele pedacinho, ali do Noroeste, ali é Noroeste do Paraná, ali, né? É Noroeste, ali, aquela região é Realeza, é, 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 acabei de falar agora, misericórdia, Lindo Oeste, ali, próximo ali de Barracão, ali, é caminho, né? Quem vai a Barracão, tá? Ali é Noroeste do Paraná, ali, então, assim, é, esse pedaço todo, é aquele pedaço, e aqui são os piores, desse trajeto aqui, ó, saindo lá de Vilena até Sante Ava, é o pior. É lá e aqui, é lá e esses 370 km aqui, aqui de Luján de Cunha até chegar em Santiago, que é a quilometragem aproximada até Santiago, tá bom? Então, o resto, meu amigo, vem de boa, é um plane, você sai de Vilena, você vai de Vilena, Cascavel, quase 2 mil quilômetros só no plane, só aproveitando o caminhão. Tão vendo? Essa é a polícia de província, ó, passar por eles aqui na manhã. Agora que eu fui ver, ó, aqui, esse trecho aqui, inclusive, aqui, tem que ficar atento, viu? Porque eles ficam aqui na moita, aqui, só olhando aí, ó, mutando, entendeu? Isso é de província, cara. Isso é Mendonça aí, né? Passar por eles assim, você perde embalo, cara. Mas é isso aí. É, é isso aí, na minha opinião é isso, tá? Agora, chegar lá no Los Angeles amanhã, hoje não mais, né, como eu já disse pra vocês, e amanhã, se Deus quiser, puxar uma filinha, creio eu, ó, os picos da motela aí em cima, cheio de neve, ó. Puxar uma filinha, ingressar lá no Los Angeles, e... e depois, meu amigo, ó, é só esperar na semana que vem, porque esse caminhão só vai revisar na semana que vem. Talvez revise no sábado, não sei, eu acho difícil, mas enfim, revisar no sábado, segunda descarrega. Claro, né, se eu não pegar neve aí, se eu não trancar tudo aí, né? Olha lá em cima, os picos da montanha, como é que tá lá. E aí A temperatura caiu aqui, tá caindo, gente. Olha aí, pessoal, é, vocês tão vendo aí essa polícia aí, a polícia é aqui de província, Entenderam? Foi o que eu disse pra vocês lá atrás, ó. Aqui na Ruta 7, eles ficam aqui, entenderam? Eles ficam em lugares assim, ó, só cuidando. Entenderam? Sabe? Se você passar aqui, sabe? É, botar em faixa contínua, passar com os faróis desligados, é na hora que eles te param aqui, Entenderam? Essa polícia que ele mendonça aqui, eles, eles, eles são chatos, cara. Tem que tomar muito cuidado aqui, Entenderam? Muito cuidado mesmo. Aquilo que eu disse pra vocês lá atrás, estão lembrados que eu falei? Que eles ficam em lugares assim, é, aqui, eles ficam só escondidos, cara. Por exemplo, o cara tá vindo aqui, ele bota aqui na contínua. Aí eles tão ali, eles tão vendo tudo, cara. vocês têm que tomar cuidado, entenderam? Vai, tem muito cuidado aqui, ó. Você, meu amigo, que me assiste, e pretende um dia, né, vir trabalhar aqui na Marvel, ou em qualquer outra transportadora, que façam viagens aqui pra dentro, já sabe, fique esperto nessa Ruta 7 aqui, ó. Fique esperto, tá? Aqui não pode vacilar não, porque se vacilar aqui, meu... Vocês vão ver, aí pra frente vai ter mais. Não é só aqui não, aí pra frente eles vão estar ali ainda. E aí? Argentina aqui, espera se a Argentina passar aqui. Aqui começa a descer, entenderam, pessoal? Aqui eu já vou colocar no freio o motor aqui, já, vou programar uma marcha aqui, porque é que desce forte aqui, tá? Fiquei semar um pouco aí. E começa a descer aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segurar aqui, ó. Estou ajudando aqui no freio, entendeu, pessoal? A gente perdeu em balas. Fico meio chateado com isso aqui, ó. Porque, meu, eu poderia estar aqui sem usar freio. Só descer, ó. Estou oitentinho aqui de boa. Eu não sei mais um aqui, vai pra mim, não fica muito colado. Let's go. Let's go. O cara com o SH Com todo respeito O cara com o SH O cara com o SH amarrando O cara com o Volvo Amarrando O cara com o SH 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 O SH O cara com o SH O cara com o SH O cara com o SH Acredito eu que Talvez alguns de vocês Já tenham ouvido falar Essa curva aqui já levou Alguns colegas nossos já Lamentavelmente Acontece as vezes De Tanto quem está indo Quanto quem está vindo Tanto quem está subindo e está descendo Já aconteceu os caras vindo Muito quente nessas curvas E bater de frente Podem ver Tem cruz aí Infelizmente Gente que morreu aqui Os caras vêm muito de cano cheio Descendo de lá para cá Não meça direito a velocidade E consegue entrar nessas curvas Aí se perde na curva Avança contra a mão E acaba matando quem não tem nada a ver Infelizmente E é aqui É mais recontestente nessa curva Do guia Quantos Quantos que já não se foram Meu Deus do céu E a curva É para o cara entrar 60 por hora Entenderam? Dá para entrar mais do que isso Entrar mais do que 60 por hora Nessas curvas aqui É se arriscar Ainda mais quando está muito vento Entenderam? Porque o vento aqui parece que não Mas o vento O vento dessa região aqui É um vento que tem potencial De tombar um caminhão Sabiam disso? Ainda mais aí o cara vem quente Numa curva dessa Não dá conta de fazer a curva Aí já vira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Sim, meu irmão. 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 Tá, agora vamos lá. Vamos encostar esse caminhão em algum lugar pra gente poder tramitar, entenderam? Aqui, pelo que eu tô vendo aqui, tá bem de boa, cara. Tá tranquilo, vai ser rápido aqui, viu? Não vai ser demorado, não. Será rápido, tá bom? Beleza, gente? Eu vou encostar esse caminhão aqui, tá? Deixa eu fazer aqui um breve... Estarei interrompendo esse vídeo, galera. Por quê? Pra não ficar muito longo e a minha bateria estar descarregando. Tá bom? Deixa eu só encostar esse caminhão aqui e já volto aí com vocês, tá bom? Valeu. Aí, pessoal. Encostando aqui. Vocês estão vendo lá em cima, lá, os picos das montanhas, lá, ó. Branco, lá, ó. Já é começo de inverno. Já é começo do inverno, já, meus amigos, tá? É isso aí, ó. Vou encostar aqui agora. Daqui a pouco já irei descer lá embaixo, né? Pra poder tramitar. É isso aí, ó. Ó. Tá bom, galera? Beleza, gente? Parar aqui. Chegamos aqui na doana dos Pajatas, né? Friaca. Vou vestir um tênis agora. Tá bom? É isso aí. Galera, é isso aí, meus amigos. Espero que... Espero aí, meu amigo e minha amiga, que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então, eu estarei encerrando essa parte do vídeo por aqui. Beleza? É isso aí. Tá bom? Agora, o que que eu irei fazer? O que que o Friu irá fazer agora? Irei separar os documentos aqui, ó. Tá? Pra poder lá embaixo, lá, tramitar lá. Tá bom, galera? Mas vocês que assistiram até aqui, o meu muito obrigado, tá? E até os próximos capítulos, se Deus quiser, tá bom? Eu não sei quando eu estarei posto esse vídeo. Com certeza, as partes vão estar chegando pra vocês. Olha, quando vocês estiverem assistindo a última parte dessa viagem, provavelmente eu já estarei em curso voltando pro Brasil. Tá bom? Mas, muito obrigado, tá? Fique com Deus e até os próximos capítulos, se Deus quiser. Mostrar pra vocês um pouquinho, só um pouquinho ali, só um pouquinho aqui, ó. Pra vocês verem como que é. Usar rápido. Olha aí, galera, ó. Olha como que é aqui, ó. Aqui é a do Aran dos Pajatas, ó. Tá, ó. Mostrar só um pouco, só. Ó as montanhas lá em cima, lá, ó. Tá certo? Beleza? E ó o caminhão imundo, ó como que ele tá imundo, ó. Ó como que o 3204 tá imundo. Esse aí, ó. Ó. Até o Cacá, meu colega, brincou comigo. Friu, depure esses tanques. Pule tanque pra quê, meu? Dá pule tanque, não. Tá certo, galera? Mas é isso aí, pessoal. Então, meu muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Fui. Valeu.